E eu, meu nome é Erika Casasso, especialista na pasta de leitininho e especialista nos doces decorados. Hoje eu trouxe pra você como cobrir o cake cilindro, porque nesse cake cilindro, pessoal, eu vou trazer pra vocês uma decoração linda, linda, linda pro dia dos namorados, tá bom? Vamos lá, aqui comecei com a pasta de leitininho na cor marrom, eu abri ele numa espessura média, tá? Não abre muito fina, porque depois não tem como você fazer a marcação, tá bom? Aqui eu abri médio, com a ajuda aí de um macador de troncos, eu vim marcando, só que eu acho ele muito simples. Aí, com a ajuda da stequezinha, eu vim aprofundando mais, tá? Pra dar um efeito bem legal na hora que a gente for pintar, tá bom? Com a ajuda aqui do cortadorzinho, na medida aqui do cake cilindro, eu vim, né, cortando a medida certinha, tá? Deixa sempre sobrando um pouquinho, tá, pessoal? Aqui eu peguei o cake cilindro, tá bom? Aqui não recheei, tá, pessoal? Aqui é só pra demonstração, mas aí vocês podem estar recheando, tá? Com massa de chocolate, brigadeiro, né, o que você achar melhor aí, tá bom? Aí eu vim aqui cobrindo, né, eu vim cobrindo aqui o meu cake cilindro. Aí essa parte de trás, né, que sobrou, você dá uma apertadinha, tá? Pra fixar a pasta bem fresca, então não tem necessidade de passar cola de CMC, água, nada, tá bom? Com a ajuda da tesoura eu tirei o excesso, aí eu vim agora pegando aqui, né, a pasta de leite ninho. Vamos fazer a parte de cima, tá bom? Agora eu vim abrindo aqui, com o cortador redondo, eu peguei o menor, pra ficar bem certinho, tá, pessoal? Pra não ficar sobrando muito. E eu vim aqui emendando com a parte de dia que já tá colada, tá vendo, ó? Eu vim só, né, dando uma colada, uma firmeza aqui pra colar com a nossa pasta de leite ninho. Lembrando que ela tá bem fresquinha, então não tem necessidade de colocar CMC, colocar água, tá bom? Ela cola super bem. Aí com a ajuda da esteca eu vim fazendo umas marcações em cima, mas você pode também tá fazendo com rolinhos, tá? Vários tamanhos de rolinhos também, de cortadores redondos, fica legal também, tá bom? Aí eu peguei a esteca pra fazer umas marcações mais profundas, pra dar um efeito bem legal depois na hora que a gente for pintar. Com a ajuda da tesoura, a gente vem cortando em cima. A gente vem cortando como se fosse pra fazer aquele efeito bem legal de, né, cortado de tronco, uma coisa bem, né, bem legal aí, tá bom? Aí eu vim cortando, vim ajeitando, né? Aí agora, pessoal, eu aqui pra pintar eu coloquei pó marrom com pó amarelo, misturei. Aí eu vim pincelando todo o meu tronco de árvore. Eu acho legal você pegar, né, o pincel e marca onde tá bem mais profundo, porque fica um efeito muito mais legal, tá bom? Eu vim pincelando ele inteirinho. Pessoal, só lembrando aí de vocês, se vocês não me seguem, comece a me seguir, deixa seu like. É através dos likes que eu vou saber que o meu conteúdo está legal, tá bom? Deixas lá no comentário qualquer dúvida que eu responderei pra vocês. Aqui, pessoal, eu colei com glacê real, tá bom? Se meu cake se ele não estivesse pronto, seria melhor, tá bom?